E após dizer que fica indignada com quem não usa máscara e promove aglomerações, a cantora Cláudia Leite realizou um show completamente lotado no último sábado. Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que milhares de pessoas não utilizavam máscara, apesar de o uso do equipamento ser obrigatório na cidade. Lembrando que anteriormente a artista fazia intensas críticas a quem promovia aglomerações. A cantora foi alvo nas redes sociais, sendo chamada até de genocida. 30 segundinhos, Zé. Isso é grave, é grave pelo momento. A gente falava aqui desde o início. Imagine se tivesse prendido todo mundo, como queriam alguns, lá em 2020. A história é a seguinte, tem que ter cuidado, não aglomerar, mas também não fechar o comércio. Isso é o retrato da hipocrisia. Hipocrisia é para não falar outra coisa, né? Proibida, porque isso, igrejas fechadas, escolas, comércio, jogos, esporte, parques, mulheres sendo algemadas, crianças na praia sendo aí coagidas a sair de uma maneira forçada por policiais. Tudo isso sendo passado, transmitido ao vivo em cores para todo o Brasil. Falências, economia a gente vê depois. As pessoas sem ter o que comer, sem ter o que colocar na mesa de suas famílias. Enquanto esses artistas, como há vídeos da Cláudia Leite, eles iam ali para a quarentena gourmet no Instagram pedindo para ficar em casa e agora fazem essa aglomeração aí que, para eles, não tem nem problema nenhum quando nós precisávamos tocar a economia de uma maneira responsável. Obrigado.